Pintou o barco? Não, ficou uma malizinha, porque deu uma malizinha tão forte que comeu a tinta. É? E aí, hoje não deu pra pescar nada? Deu bastante. Cadê o peixe? Ué, vendi muitos e ainda tem um saco de filé aí. Oi, moça. Já vou ver, deixa eu conversar com o pai da Bela. Tudo bom? Tudo bem. Esse cachorro é tua? É minha. Qual é o nome dela? Geribela. Geribela? É, Belinha, mas a gente chama de Geribela. Que vive aqui em Geribela, né? Vivemos em Geribela. Por que que ela anda assim? Ela teve displasia e veterinário ruim pela vida dela. E aí, quem é que fez esse adaptador pra ela? Eu que fiz. Você mesmo que fez? Sim. E ela se adaptou numa boa? Tá, tá se adaptando. Mas vai, é temporário. Se Deus quiser, ela vai se libertar desse apetrecho dela aí. Mas ela anda mesmo com isso, né? Ela vive, tem vida com isso. Ela agora tem dignidade. Porque antes ela ficava só se arrastando. Antes ela só se arrastava, ficava triste à beira da depressão. Belinha, tá comendo o que? Tch, tch, tch. Tá com parada. Tch. 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 Quatro meses. Quatro meses? Ela ficou doente em dezembro. E se adaptou bem? Se adaptou tranquilo? É, se adaptou. Fez alguns ajustes, foi fazendo, ajustando até ficar do tamanho dela de forma que ela ficasse confortável. Agora eu acho que tá de acordo. Ela não dorme com isso não, né? Não, é só pra vir à praia. Quando ela acorda, ela o quê? Vem pedir pra... Ela acorda e pede pra levá-la no banheiro, fazer xixi na privada. Ah, é? É muito chique. E depois pra vir pra praia, ela pede pra vir também? Ela já espera. O encontro na praia é marcado todo dia. Sete e cinco no máximo, ela tá chegando na praia pra caminhar. Pssiu. Ô, Bela. Senhor Demar, cadê o peixe que o senhor disse que pescou? Olha, eu já vendi a maior parte, eu já vendi a maior parte. E a outra parte filetei e tá aí dentro do saco. Tá aí dentro da bolsa. Olha só. Pra levar pra casa pra dar pra alguns pobres. Isso.